Bom, eu me chamo Virgílio Viana, sou diretor superintendente da Fundação Amazona Sustentável e é um prazer recebê-los aqui hoje. Eu queria fazer um agradecimento especial à Academia Brasileira de Ciências, na pessoa do professor Jacob Palles, a quem eu quero chamar aqui para dar umas palavras introdutórias sobre esse evento. Esse evento está sendo feito em continuidade a um evento que terminou na parte da manhã, no IMPA, e que teve uma participação expressiva de várias Academias de Ciências. Então eu queria passar a palavra para o professor Jacob, para que ele fizesse um pouco dessa transição daquele evento para esse. Muito obrigado. Obrigado. Bom, sobretudo eu queria... Speak in English ou... É português. É português? Só tem duas pessoas que estão na inglesa, vão, então... Sobretudo eu queria dar boas-vindas a todos que não estavam de manhã, na reunião do IMPA, e ontem, não é? Então, salientar, sobretudo, que do ponto de vista da Academia Brasileira de Ciências, e creio que até do governo brasileiro, não posso falar por ele, mas acredito que a Amazônia é uma prioridade como um todo. Não é só a Amazônia brasileira, como também a Amazônia, entendida como a parte toda da floresta, e envolve vários países vizinhos. E, particularmente, a Academia Brasileira de Ciências, coloca essa questão como absolutamente prioritária. Eu acredito que os institutos da Amazônia, as universidades da Amazônia, olham hoje para a academia com um olhar diferente de dez anos atrás. Quando nós começamos esse movimento, eu me lembro que havia uma desconfiança latente de que nós estamos visitando a Amazônia, promovendo simpósios na Amazônia e em outros locais, até no Rio de Janeiro, sobre a Amazônia, o tema do desenvolvimento sustentável da Amazônia. E, finalmente, acho que adquirimos credibilidade ao mostrarmos uma firme determinação de levar ao fim o nosso projeto e escrevemos um livreto sobre o assunto que repercutiu intensamente no Brasil, particularmente até no Congresso Nacional. E várias das medidas foram implementadas pelo governo na parte da educação, melhorar a educação, oferecer mais condições de bolsas, de iniciação científica, de pós-graduação. E até, tocamos até na questão de um satélite para melhorar as comunicações. Esse satélite, houve alguns problemas técnicos, mas, aparentemente, nós vamos ter isso funcionando muito bem já a partir do próximo ano. Mas o progresso que a Amazônia fez, então, de lá para cá, é impressionante. E nós estamos muito felizes de termos contribuído um pouco. Isso é a Amazônia brasileira. Então, vamos estender esses esforços para toda a região. Vamos olhar o progresso, o avanço socioeconômico da Amazônia, todos juntos, e com a floresta de pé. Obrigado. Está ótimo. Obrigado. Obrigado, professor Jacó. E queria fazer um agradecimento especial aqui, uma vez que esse evento teve a sua organização apoiada pela ABC, especial Marcos Cortesão, que fez um papel de articulação muito grande. Obrigado, Gilmar. E o nosso objetivo aqui é fazer uma integração entre as instituições de pesquisa representadas pelas academias de ciências e a iniciativa SDSN, que eu vou apresentar aqui na sequência. Então, sem muito protocolo, queria só sugerir... Obrigado. 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 Aqui, aqui, aqui. Então, eu vou falar de uma maneira rápida sobre o que vem a ser a questão de soluções. Então, vai estar em inglês e eu vou falar em português. A primeira pergunta, por que nós precisamos de soluções para a Amazônia? E é lógico que isso pode ser já uma apresentação muito longa, mas eu resolvi pegar seis pontos. Primeiro, acabar com a pobreza extrema, que foi, aliás, a agenda do evento da ABC que terminou hoje. E é um dos primeiros objetivos do desenvolvimento sustentável que vem sendo aprovado pela ONU. Aqui é o mapa da pobreza no Brasil. Lembrando que essa iniciativa que falamos aqui não é só sobre o Brasil. Mas esse mapa do Brasil, onde está mais escuro, tem mais pobreza. Então, é claro que existe uma concentração de pobreza na Amazônia e uma concentração ainda maior do que nós encontramos no Nordeste. Então, pobreza é uma agenda importante na Amazônia. A segunda é a adaptação às mudanças climáticas. Nós temos uma urgência de adaptar a essas mudanças climáticas. Essa é a seca de 2005, essa aqui é a seca de 2000, ou a enchente de 2014, que este ano ocorreu no Rio Madeira, a maior cheia de todos os tempos, mas ela não passou alguns centímetros. Ela passou dois metros acima do recorde de todos os tempos. E foi devastadora essa enchente. Do ponto de vista de impacto econômico, esse cidadão, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem de voadeira em maio desse ano, 100% de perda da economia da agricultura familiar, na maior parte dos agricultores dessa região de Várzea, do Amazonas. Incêndios florestais cada vez mais frequentes. Então, nós temos um problema sério relacionado à adaptação disso. A terceira justificativa é a mitigação das mudanças climáticas. A primeira é a adaptação, a segunda é mitigação. Ou seja, evitar que essa agenda, ou que esse processo caminhe nessa direção e não nesta direção. Então, esse é o business as usual, é a tendência da trajetória que temos, e nós precisamos fazer algo que fique por aqui. Lembrando que um quarto das emissões de gases e efeitos de estufa estão relacionados com o que é a agricultura, florestas e mudança de uso da terra. A folu, um quarto disso. E 12 a 20% está relacionado com incêndios florestais. Então, a conservação da floresta é parte importante dos esforços de mitigação. E a Amazônia, tendo a maior floresta tropical do mundo, portanto, é muito importante. A quarta justificativa é que nós estamos aproximando os limites do planeta. E numa conversa que tive numa entrevista há pouco com o Jeffrey Sachs, estava falando uma coisa importante sobre a Amazônia. Que nós temos o risco da Amazônia sofrer as consequências dos outros países. Se nós não desmatarmos, mesmo assim, nós vamos sofrer os problemas, as consequências das ações de outras partes do mundo. Tem muitas dimensões disso aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas a essência desse conceito é que nós estamos no limite de muitas dessas dimensões de sustentabilidade global. E isso tem a ver com a Amazônia. A outra coisa importante são os serviços ambientais. A Amazônia é uma grande fonte de água para o Brasil e não apenas para o Brasil. Também agora tem uns estudos novos mostrando que a precipitação nos Andes, que abastecem cidades como Lima, que captam nos picos nevados do Peru, ela tem a ver com o sistema hidrológico que está relacionado com a floresta amazônica. Isso aqui é uma chuva no Rio Negro, uma chuva dessas típicas que temos. Esse esquema ilustra a umidade vindo do oceano, passando pela floresta, batendo nos Andes e vindo até o centro-sul do Brasil. Esse processo descrito aqui, de uma forma muito simplificada, já tem boa ciência para explicar o que está por trás de tudo isso. E isso é do interesse do Brasil, da Bolívia, do Paraguai, da Argentina, do Uruguai, enfim, de todos os países da parte sul e também os países da região andina. O Peru, Equador, Colômbia e até a Venezuela. Aqui nós temos a ilustração dessa mesma coisa, esse é um dado estimado pelo Salat, que 44% dessa umidade que entra, vem para o centro-sul da forma de low-level jets, os jatos de baixa altitude. A sexta justificativa é a biodiversidade. Nós temos a maior biodiversidade de diversos grupos taxonômicos, de peixes, répteis e etc. E isso está dentro desse mundo de água e florestas que representa a Amazônia. E não é apenas uma biodiversidade que tem valor por si só, ela tem também um valor econômico. E aqui é o exemplo do Pirarucu, e nós aqui na FAS trabalhamos em 575 comunidades, provendo e desenvolvendo soluções para o desenvolvimento sustentável, investindo nisso. E Pirarucu, o manejo, é uma das coisas capazes de lidar tanto com a conservação dos recursos naturais, como também com a erradicação da pobreza extrema. E na essência de tudo isso está talvez uma ligação entre essas duas agendas, a agenda da natureza e a agenda social. Eu acho que isso talvez sintetize a urgência e ao mesmo tempo a magnitude do desafio que temos. Nós temos que fazer as florestas valer mais para as pessoas em pé do que derrubada. É desenvolver a relação de amor e de interesse econômico com a floresta em pé. E feito essa introdução conceitual breve, eu queria entrar no que é um trabalho em andamento, que nós estamos convidando vocês para isso. É um trabalho que a Ana Tone está liderando e a Ema comigo e o professor Adalberto Val, que não está presente aqui, queria até fazer um registro. O professor Adalberto Val foi muito importante nessa nossa relação com a ABC. Nós estamos construindo a muitas mãos um plano de trabalho, também com a colaboração do professor Carlos Teixeira, da Parsons School of Design de Nova York, que está aqui voluntariamente conosco também contribuindo para isso. Essa aqui é um pouco da ideia do que é o SDSN, que o Jeff coordena em escala global, mas é uma ideia de criar uma rede de soluções, que ligue instituições de pesquisa, praticantes, empresas, organizações do terceiro setor, todos aqueles interessados na promoção dessa agenda. E aí a ideia é ter centros regionais e o que temos aqui, que é liderado, secretariado pela FAS, é o SDSN Amazônia. Aqui faço menção a Thais, que se pudesse levantar a mão, a Thais é nossa coordenadora executiva dessa iniciativa. Então, essa é a visão preliminar, não é, Ana? É que estamos construindo, e volto a enfatizar o preliminar, porque isso está em construção, mas é o ponto de partida. É uma plataforma na web, no Google, e aqui eu queria que o Edgar mudasse e botasse lá o Google. nós criamos uma plataforma que já está funcionando, já está disponível. Essa plataforma, ela já tem as primeiras soluções que nós extraímos aqui do prêmio Samuel Benchimol. Então, aqui são todas, cada ponto desse, isso is already online. Isso aqui é uma solução, aqui é outra, enfim, que foram identificadas pelo prêmio Samuel Benchimol, que é uma iniciativa bastante antiga, bastante sólida, como sendo algo promissor. Então, nós vamos colocar um layer disso daí. Aqui são os vários layers, aqui é o prêmio Samuel Benchimol, depois vamos ter o do SDSN Amazônia, e podemos catalogar, por exemplo, os Millennium Development Goals, que tem uma premiação dada pelo PNUD, junto com a presidência da República no Brasil. Outras iniciativas nos países amazônicos, na Bolívia, no Peru, na Colômbia, enfim, em todos os países que possam ter iniciativas, que tenham alta credibilidade e que possam mostrar quais são as soluções que já foram desenvolvidas. Isso aqui está por prêmio, e aqui nós vamos abrir, depois isso aqui, pelos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, aqui nós vamos ter 17, 17, ou 10, whatever, qual for o número de objetivos aqui. Então, vai ser possível ver tudo isso. Aqueles que quiserem se comprometer ou buscar soluções, vão poder colocar dessa forma. Nós estamos lançando um prêmio também, vai ser lançado na semana que vem, em Lima, no Peru. Pode voltar. Bom, então é isso. Esse é o desafio que temos, essa é a plataforma, e queria concluir com essa mesma visão, que o desafio nosso é fazer essa ponte entre a valorização da natureza e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Como fazer isso? Juntando as melhores cabeças, as melhores instituições de pesquisa para esse fim. Todos os setores da sociedade civil, as empresas capazes de enfrentar esses desafios e prover soluções. Então, com isso, eu queria concluir. Agradecer. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.